O Sampaio Corrêa tá levando a sério o apelido de Bolívia querida na Série B. Tá parecendo campanha de time boliviano na Libertadores. Em casa ganha de todo mundo, fora não ganha de ninguém. Dá uma olhada na tabela da Série B só considerando os jogos como mandante. Sampaio em segundo com 26 pontos, só atrás do Cruzeiro que ganhou todas. 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates, marcou 22 gols e sofreu 6. Baita aproveitamento, beirando os 90%. Em contrapartida, se considerar só jogo como visitante, inverte a situação. Sampaio na lanterna com 2 pontos. 10 jogos também, nenhuma vitória, 2 empates e 8 derrotas. Marcou apenas 3 gols e sofreu 15. Aproveitamento de 6%.